Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês e mais a gente vai trazer conteúdo, reforços né, Botafogo tá em busca de reforços e duas novidades aí surgiu no mercado da bola, primeiro a gente vai falar de um lateral, no próximo vídeo a gente vai falar de outro, primeiro jogador que a gente vai trazer aqui no canal é o Vitinho, segundo né, lá no Focão Net, o Vitinho lateral do Burley, da Inglaterra, interessa o Botafogo, ele já aceitou o projeto, agora é saber se o time da Inglaterra vai liderar ou não, é um jogador que eu vi alguns lances né, pode ser que ele seja um jogador que não seja característica dele defensiva né, um jogador pesado que joga ali na lateral direita como era o Daniel Soares, mas é um jogador leve que tem aquela situação de avançar com muita facilidade para jogar no ataque, então é uma notícia importante né, vamos ver se essa negociação avança, a gente vai trazer um novo lateral aqui direito também, que saiu agora há pouco, então a gente já vai gravar, vai acabar esse vídeo, já vai gravar outro, então não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu like, porque aqui é assim que saiu notícia e a gente corre de forma para vocês, valeu!